Mais um jogo na BR Arena, hoje dia de chuva, 7 da manhã estamos aqui já Sabe rapaziada, mais um dia de jogo aqui na BR Arena, tempo chuvoso, São Paulo não para de chover Vamos ver como vai ser esse jogo aí, faz tempo que eu estou sumido dos vídeos Mas a gente vai voltar a produzir mais conteúdo esse ano, vambora Bola é nossa Curtiu, estiloso né Pode ir, ganhou Vem Nick, valeu Calma, ai, perigo hein, atenção cada um no seu Vem Nick, calma Toca, tutuca, fazer, ah, valeu foi boa Ei, dá um toque, pô, tenta dar um toque pô Corta para o meio Chega, chega, deixa eu bater Ah Eu deixei, meu ponto turista Aí, ó, chega a bola Ah, time Aqui, ó, no meio Ganhou Ganhou Boa Ai Foi defesa bonita, tá Ô, galerão Vem Nick Vem Nick Ô, time, tá faltando um aí, pô Ei, toma Ah, rematou Vem Nick Vem Nick Tira 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 Pô Pode subir, pode subir Eu para trás, vocês tem que subir, pô Ai 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 Ei Ah Nossa senhora Quem tá E aí E aí E aí E aí Ah, pira tudo E aí E aí E aí E aí Benique Nosso amigo! Tira! Oi, oi! Dominique, faz! Uau! Dudu! Ei! Gouça! Vai, vai, vai! Ai! Vamos! Bem! Boa! Ó a bola! Vai, Calão! É nóis! Bem, Niki! Vem da Manu! Vem, Niki! 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 Vem! Vem, Niki! Pô! Para de inventar! Pega! Ei! Vem! Ah, é mal! Dudu, passei! Vem! 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 Ah! 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 O barulho escapou, mano! Não! Não! Ah! 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 Ah Ah Boa 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 Troca Troca Benic Vamos Que foi mano Ox Minic Minic E E E E E E E Valeu Valeu Ai Mal Boa Valeu 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 Boa Não dá uma volta